E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do navegador Google Chrome. A dica é sobre como usar um recurso nativo que pode remover malwares e outras ameaças do seu PC ou notebook. Existe um recurso no Google Chrome que ele consegue fazer isso. Você vai abrir aqui o navegador e quando você abrir o navegador você vai procurar pelos três tracinhos aqui no canto direito, no canto superior direito, três pontinhos. Você vem até configurações. Chegando em configurações você vai descer até a opção aqui embaixo onde vai mostrar avançado. Aqui em avançado você dá um clique e ele vai mostrar mais várias outras informações. Você pode descer até o final da tela. Quando você chegar aqui no final da tela você vai ver uma opção chamada redefinir e limpar. A parte de cima você restaura configurações para os padrões originais e a de baixo você vai limpar o computador. Então você pode vir aqui em limpar o computador e clicar uma vez. Quando você chegar nessa tela olha o que ele diz. Encontrar software nocivo. O Chrome pode localizar softwares no seu computador, softwares nocivos e removê-los. Enviar ao Google detalhes sobre softwares nocivos, configuração do sistema e processos encontrados no seu computador durante a limpeza. Aqui você pode deixar marcado ou não. E você ainda tem aqui essa opção. Se você clicar aqui no ponto de interrogação para saber mais. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final. A nossa playlist com vários outros vídeos do navegador Google Chrome que você pode gostar. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora. Ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos nossos novos vídeos. Todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Então beleza. Você já chegou aqui nessa tela. Deixa marcado aqui ou não. Se você também não quiser enviar dados. Não tem erro. E você clica em buscar. Olha o que vai acontecer nesse momento. Procurando softwares perigosos. Ele vai começar a fazer uma varredura aqui no seu computador. Usando aqui os acessos do Chrome. Está até aqui. Chrome barra settings barra QNAP. Então agora ele está procurando. E nessa parte é só você aguardar para verificar qual será o status após essa verificação. Aqui pessoal passou mais alguns minutos. E aí ele dá um status sobre a varredura. Nenhum software perigoso encontrado. Então ele fez a verificação e trouxe aqui um status que não encontrou nenhum software perigoso. Caso ele encontre ele também já vai instruir sobre como você vai remover. Você vai clicar para remover. E ele vai fazer aí a limpeza. Então é um recurso que você tem nativo aqui no Google Chrome do seu PC e notebook que você pode usar a qualquer momento. Ele vai resolver malwares. Vai remover aí softwares que fazem aquelas propagandas abusivas e indesejáveis. Bom pessoal a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.